A ação aconteceu nesta fazenda que fica à margem da BR-153, sítio do Prata, estado de São Paulo. Quatro bandidos chegaram, passaram por esta porteira que dá acesso à sede. Mas o que eles queriam estava um pouco antes na residência dos caseiros. E lá é que eles tocaram o terror. O acesso é fácil e a distância da rodovia não chega a um quilômetro pela estrada de terra. Imagens do circuito de videomonitoramento da fazenda mostram o momento em que o bando chegou e como eles agiram para roubar o que queriam. Quando o caseiro com a mulher e os três filhos chegaram aqui na casa, os bandidos já estavam no local. Eles já haviam estourado a porta dos fundos. Eles ameaçaram a família com armas e com muita violência. E depois roubaram defensivos agrícolas, máquinas e equipamentos. E levaram também o aparelho que faz a gravação do videomonitoramento. A polícia de prata foi avisada do roubo e encontrou com os bandidos ainda próximos da fazenda. Os policiais foram recebidos a bala e revidaram. O bando se dividiu. Dois dos criminosos fugiram pelo mato e abandonaram uma picape com os produtos roubados. Os outros dois conseguiram escapar no carro roubado na fazenda. Deixaram também uma pista que fez com que a caçada se intensificasse. Manchas de sangue dentro do veículo indicam que pelo menos um dos bandidos foi baleado. O reforço veio de Tuiutaba e de Uberlândia com apoio do helicóptero. O veículo não tem nenhuma queixa de roubo, nenhuma queixa de furto. É um veículo em situação regular e a gente depreende que eles não queriam que ele fosse identificado. Uma vez que eles utilizaram um subterfúgio de tampar as placas do veículo. Mas no momento eles não foram muito felizes na ação e nós conseguimos fazer a apreensão do veículo. Identificamos já o proprietário que o veículo está registrado e nós já temos técnicos analisando as imagens. E isso tudo vai ser utilizado além do nosso primeiro esforço que é a repressão imediata, que é a caça a esses bandidos. Ainda vai ter mais subsídio para fornecer para a Polícia Civil estar fazendo a investigação para chegar nesses autores. Obrigado.